Como claramente vocês podem perceber, esse cercado tá mais do que precisando de uma limpeza geral e uma troca de forração, não é mesmo? E essa mancha que vocês estão vendo bem aí é de almeirão. Agora vem comigo limpar tudo e deixar o cercadinho do Paco o mais limpinho e confortável possível. Como vocês podem ver aí, gente, o Paquinho usa muito o banheirinho, tá? Ele super se adaptou, mesmo que ele não faça 100% aí no banheirinho, ele já ajuda bastante. Sempre mostro aqui pra vocês, mas é bom reforçar, que pra tirar essas manchinhas brancas aí é só você colocar vinagre de álcool, deixar uns minutinhos de molho e lavar. E essas manchinhas nada mais são do que cálcio. O porquinho libera pela urina o excesso de cálcio do organismo. Dentro do Pepe Dog eu tô utilizando o Cat Paper, Super maravilhoso, tô gostando bastante. Música 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 Limpeza e troca de folgação concluída com sucesso por aqui. Os itens não tão muito combinando entre si, né? Mas o que importa é que tá tudo limpinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e verificar se você já é inscrito aqui no canal. Beijos e até a próxima! Música Música